Mas eu ia falando, você passou um pouco por isso, por uma galera te criticando aí, dos seus trabalhos, dos seus personagens, mas bota a frente, né? Não, eu tinha até que perguntar aqui pra ele qual era a página do Instagram, porque eu não tava reconhecendo, porque eu só vejo ele com aquela cara. O Paixão é muito mais bonito. Pô, meu amigo, não dá nem pra tentar começar a competir, papai. O Paixão é doido. Não, rolou, cara, rolou sim. Mas deu pra levar na boa, isso é besteira, pô. É uma galera ainda que tá... Uma galera que ainda não conseguiu pensar fora da caixa, entender que o mundo não gira ao redor dele, aí quer criticar. Quer botar peso na brincadeira dos outros, mas isso é bom, olha pra gente. E ainda fala que... Desculpa, Mocê, fala aí. Não, é que ainda vim falar que é crítica construtiva, mas tem uma frase na qual eu gosto muito. Não adianta a gente ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada, né? Boa. Aí, muito bom. Aí, Mocê mandou, hein? Mocê mandou. Se você não conhece... Se você não conhece, você vai conhecer agora, Mocê. Porque eu recebi aqui... Deixa eu tentar colocar aqui pra rolar, né? Recebi a mensagem do... Depois... Depois dele, só o Tales, mas o maior sex symbol da internet do offshore do Brasil. Caraca, nem acredito que eu tô falando com vocês. Loucos. E aí, galera? Bonde pesadão do mundo offshore. Pesadão, porque vocês sabem, né? Come com força. Gente, quem não tá falando com vocês? Fico até meio emocionado. Poxa, gente. Vocês fazem um trabalho muito legal. Muito legal mesmo. Queria parabenizar vocês. Quase não saiu. Pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Ajuda a gente pra caramba. E com certeza, vocês ainda vão ouvir muitas histórias legais aí de pessoas que vocês ajudaram. Fica com Deus aí, rapaziada. Pode voltar pra resenha aí, porque já falei demais, já. É nóis. Tamo junto. A gente se vê aí nos males das vidas. E aí? Deu pra ouvir aí? Não.